O repertório é dançado por isso, mas só a composição de Néstor Feitosa Eu digo assim, derrama, derrama, derrama o risco aí Derrama, derrama, derrama o risco aí Derrama, derrama, derrama o risco aí E se derrama o risco aí, derrama o risco aí Vai, 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 vai Tô certo com os palitos do meu Brasil Vai, 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 vai Tô certo com os palitos do meu Brasil Vai, 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 vai Eu mostrei um happenfeito do meu Brasil Tomei minha cama, saco de meu paredão Tô parramando o corpo e falando porra não Eu tomei no meio daquela madamação Tomei um vaso e tudo isso que foi a minha confusão Derrama, derrama, derrama o Icaí Derrama, derrama, derrama o Icaí Derrama, derrama, derrama o Icaí Esse gravado de dano e derrama o Icaí Derrama, derrama, derrama o Icaí Derrama, derrama, derrama o Icaí Derrama, derrama, derrama o Icaí Esse gravado de dano e derrama o Icaí Essa é a feita Vamos lá, vamos lá, vamos lá.